Elas só querem whisky, B7 é o bombeiro, o seu bombeiro mais famoso do Brasil Grava a PH, bota a pressão, vale o jeito, cantou no forró A sexta-feira chegou, vai começar o desmantelo Já liguei meu paredão, hoje eu vou gastar dinheiro Convidei a mulherada, só tem garota chique Espenta a cachaça que elas querem, é o whisky A sexta-feira chegou, vai começar o desmantelo Já liguei meu paredão, hoje eu vou gastar dinheiro Convidei a mulherada, só tem garota chique Espenta a cachaça que elas querem, é o whisky Traz o whisky, traz o whisky, traz o whisky pras gatinhas Traz o whisky, traz o whisky, que elas vão perder a linha Traz o whisky, traz o whisky, eu quero é curtição As gata tudo louca em cima do paredão Traz o whisky, traz o whisky, traz o whisky pras gatinhas Traz o whisky, traz o whisky, que elas vão perder a linha Traz o whisky, traz o whisky, eu quero é curtição As gata tudo louca em cima do paredão A sexta-feira chegou, vai começar o desmantelo Já liguei meu paredão, hoje eu vou gastar dinheiro Convidei a mulherada, só tem garota chique Espenta a cachaça que elas querem, é o whisky Sexta-feira chegou, vai começar o desmantelo Já liguei meu paredão, hoje eu vou gastar dinheiro Convidei a mulherada, só tem garota chique Espenta a cachaça que elas querem, é o whisky Traz o whisky, traz o whisky, traz o whisky pras gatinhas Traz o whisky, traz o whisky, que elas vão perder a linha Traz o whisky, traz o whisky, eu quero é curtição As gata tudo com o whisky, traz o whisky, traz o whisky pras gatinhas Traz o whisky, traz o whisky, que elas vão perder a linha Traz o whisky, traz o whisky, eu quero é curtição As gata tudo louca em cima do paredão Essa daqui é pra tocar no bando ervando Espetinho dos amigos, meu patrão pré-á Toca mais aí, rapaz O Buster King Prime Rodo Fernandes Lá da Rodoviária, meu amigo Rafael, tamo junto Cardozinho, divulgações, Joalim Olha Samuel Tales Cantinho dos amigos